A Línea de Deus Eu sei que um erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira Boto na beleza fria de maria E o meu jardim da vida recepou Morreu do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida recepou Morreu do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Falei no Deus Eu venho no nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde fique eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira Boto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recepou Morreu do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida recepou Morreu do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Obrigado! Obrigado! Valeu, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!